A água que nós bebemos, tá boa de beber? A água consumida pelo mariliense colocada à prova. As informações constam no mapa da água, organizado por uma ONG que pesquisa dados ligados ao fornecimento em todo o Brasil. Em Marília, três substâncias consideradas cancerígenas chamam a atenção. Em amostras, o mapa da água encontrou nitrato, classificado como cancerígeno para seres humanos. Ácidos aloacéticos, classificados como cancerígenos, podendo gerar problemas no fígado, testículos, pâncreas, cérebro e sistema nervoso. A pesquisa também encontrou bário. A exposição prolongada pode gerar efeitos adversos nos rins. Os dados são públicos e foram fornecidos ao mapa pelo próprio Dain de Marília. A explicação é simples. Em períodos de muita chuva, a enxurrada acaba carreando para lençóis freáticos e mananciais, substâncias consideradas tóxicas. O Dain faz a análise e constata irregularidade. Só que a mesma análise é repetida meses depois e a água já está limpa. Ou seja, o período de irregularidade é considerado muito curto. As análises são feitas nesse laboratório do próprio Dain, que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. É feito o controle, o monitoramento sistemático quando se encontra um valor acima do máximo permitido e assim que eu não encontro mais, eu continuo com o monitoramento estabelecido pela portaria. Em outras cidades da região, foram encontradas amostras com parâmetros acima do normal, como é o caso de Bauru, onde o mapa da água identificou a presença de trialometanos, considerados cancerígenos. A gente consome água da nossa torneira sem saber o que sai dali, sem ter informações. Então, acho que essa aqui é a primeira informação, o marco da transparência, do acesso a esses dados. Do mesmo modo como a gente cobra quando a gente vai comprar um alimento no mercado, que tenha data de validade, que tenha os ingredientes daquele produto que a gente vai consumir e a gente cada vez mais exige mais e mais informações sobre os nossos alimentos, é um processo que ainda está muito embrionário com a água. Apesar disso, o Dain de Marília garante que a água fornecida ao consumidor é de qualidade. Se tranquilize, o Dain está capacitado e preocupado com a segurança da qualidade da água que chega na torneira de cada um. E a gente se bizoiar direitinho a conta d'água, tem todas essas informações que foram apresentadas aí na reportagem a respeito dessa substância. Ah, mas o que eu quero saber? Nós precisamos saber. Não ocupa espaço, conhecimento e é bom nós termos esse tipo de acompanhamento. Lembrando que trata-se de patrimônio público. Ah, mas mesmo quando essa BESP é tua empresa, a água é nossa, né? E precisamos estar a par da situação da H2O. Tchau, tchau.